Ei, bichinhas, vem pisar na barata, vem com garotos do baile Pisa na barata, minha bichinha Pisa, 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 pisadinha, pisa, pisa, pisadinha, pisa, pisadinha, vai Garotos do baile Eu encontrei uma bichinha que ela é toda medrozinha Tava correndo de medo por causa da baratinha Eu encontrei uma bichinha que ela é toda medrozinha Tava morrendo de medo por causa da baratinha Pisa, pisa, pisa na barata, pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata, pisa, pisa, pisa na barata Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela Picha nojenta É fedorenta É voadora Pisa, 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 pisadinha, pisa, pisadinha, vai Garotos do baile Eu encontrei uma bichinha que ela é toda medrozinha Tava correndo de medo por causa da baratinha Eu encontrei uma bichinha que ela é toda medrozinha Tava morrendo de medo por causa da baratinha Pisa, 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 pisa na barata Pisa, 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 pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Eu tô com medo dela Garotos do bairro Picha nojenta É fedorenta É voadora Pisa logo nessa zorra Pisa, pisa, ou pisa na barata 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 Dança galera, isso aqui tá muito bom Quero ver você dançar no barulho do meu som Dança galera, isso aqui tá muito bom Quero ver você dançar no barulho do meu som Ha ha, eu te falei meu patrão É garotos do baile, só na pisadinha Garotos do baile Dança galera, isso aqui tá muito bom Quero ver você dançar no barulho do meu som Dança galera, isso aqui tá muito bom, quero ver você dançar no barulho do meu som Esse som tá bom demais, tá cheio de gatinha, todo mundo tá dançando no passo, tá pisadinha Esse som tá bom demais, tá cheio de gatinha, todo mundo tá dançando no passo, tá pisadinha Eita, pisadinha, show! Pisa, pisa, pisadinha, pisa, pisa, pisadinha, pisa, pisa, pisadinha Vai, vai! É dois pra lá, é dois pra cá, mete o dedo, safoneiro, que a galera quer dançar É dois pra lá, é dois pra cá, mete o dedo, safoneiro, que a galera quer dançar Dança galera, isso aqui tá muito bom, quero ver você dançar no barulho do meu som Dança galera, isso aqui tá muito bom Quero ver você dançar no barulho do meu som Garotos do baile, só, só na pisadinha Dança galera, isso aqui tá muito bom Quero ver você dançar no barulho do meu som Esse som tá bom demais, tá cheio de gatinha Todo mundo tá dançando no passe da pisadinha Esse som tá bom demais, tá cheio de gatinha Todo mundo tá dançando no passe da pisadinha Eita, pisadinha, show! Pisa, pisa, pisadinha, pisa, pisa, pisadinha, pisa, pisa, pisadinha É dois pra lá, é dois pra cá Mete o dedo, safoneiro, que a galera quer dançar É dois pra lá, é dois pra cá Mete o dedo, safoneiro, que a galera quer dançar Dança galera, isso aqui tá muito bom Quero ver você dançar no barulho do meu som Alô, Rony Peterson, pé de pinga! Tu bebe demais, cara! Bebo não, negão, eu tô comendo é com farinha Já que estamos solteiros, hoje vamos fazer uma pescaria Alô, Rony, tu vai levar o quê? Ha! Eu vou levar isca, negão! Chameguinho, tu leva vara? Eu não! E a mulherada vai levar o quê, hein? Leva vara Pode levar, mulherada Leva vara Porque vai ser bom demais Vai ser bom, vai ser bom Hoje tá feita a gandaia, já peguei a minha traia Mulherada, vamos pescar Menina, se apressa, olha a vara e vem pegar Vai ter que levar Pescaria sou bom, sou tal Sou profissional, a noite vai ser diferente Tá chegando gatinha, querendo aprender Pega na vara da gente Hoje vai ser bom demais Eu fico por trás, agora vou te ensinar Segura bem forte se a vara balançar Sei que você vai gostar Pegou aqui, não para Segura na vara Uma de cada vez Pega e põe a mão na vara Pegou, então não para Segura na vara Uma de cada vez Pega e põe a mão na vara Pegou, então não para Segura na vara Uma de cada vez Pega e põe a mão na vara Pegou aqui, não para Segura na vara Uma de cada vez Pega e põe a mão na vara Ha! Ha! Eu te falei, virginha Pegue a vara e vamos pescar com garotos do bairro Garotos do bairro Hoje tá feio pra gandaia, já peguei a minha traia Mulherada, vamos pescar Menina, se apressa, olha a vara e vem pegar Vai ter que levar Pescari sou bom, sou tal, sou profissional A noite vai ser diferente Tá chegando gatinha querendo aprender Pegar na vara da gente Hoje vai ser bom demais Eu fico por trás, agora vou te ensinar Segura bem forte se a vara balançar Sei que você vai gostar Pegou aqui, não para Segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Pegou, então não para Segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Pegou, então não para Segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Pegou aqui, não para Segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir A pisadinha mais desconcertante do Brasil É Garotos do Baile, volume 3 Pisa, 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 pisadinha Se liga aí, se liga aí Garotos do Baile Só, só na pisadinha Ei menina, chega bem pra cá Nessa dança nova que eu vou te ensinar Rebole o corpinho Joga de ladinho Baila menina Só no sapatinho Ei menina, chega bem pra cá Nessa dança nova que eu vou te ensinar Rebole o corpinho Joga de ladinho Baila menina Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Pisa, 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 pisadinha Se liga aí, se liga aí Garotos do Baile Só, só na pisadinha Ei menina, chega bem pra cá Nessa dança nova que eu vou te ensinar Rebole o corpinho Joga de ladinho Baila menina Só no sapatinho Ei menina, chega bem pra cá Nessa dança nova que eu vou te ensinar Rebole o corpinho Joga de ladinho Baila menina Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir A galera vai curtir Dança papai Aqui é só na pisadinha Pisa, pisa, pisadinha Pisa, pisa, pisadinha Pisa, pisa, pisadinha Vai Garotos do bairro Só, só na pisadinha Essa dança é fácil Não tem que chutar pão E a menininha segura na minha mão Eu vou ensinar Você vai aprender A dança dos garotos que eu fiz para você Essa dança é fácil Não tem que chutar pão E a menininha segura na minha mão Eu vou ensinar Você vai aprender A dança dos garotos que eu fiz para você E vai quebrando, quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Quebra a mulherada Quebra, quebra Quebra a mulherada Quebra, quebra E vai sambando, sambando Sambando, sambando Sambando, sambando Sambando, sambando Sambando, sambando Samba a mulherada Samba, samba Samba a mulherada Samba, samba Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te pegar na cama E te dar muita pressão Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te pegar na cama E te dá muita pressão E vai quebrando, quebrando, quebrando Quebrando, quebrando, quebrando Quebrando, quebrando, quebrando Quebra mulherada, quebra, quebra Quebra mulherada, quebra, quebra E vai sambando, sambando, sambando Samba mulherada, samba, samba Samba mulherada, samba, samba Olha a pisa da show Pisa, 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 pisa na barata Minha amiginha, com garotos do baile Pisadinha vai, vai, pisadinha vai Garotos do baile, só, só na pisadinha Essa dança é fácil, não tem que chamar pão Leia menininho, segure na minha mão Eu vou ensinar, você vai aprender A dança dos garotos que eu fiz para você Essa dança é fácil, não tem que chamar pão Leia menininho, segure na minha mão Eu vou ensinar, você vai aprender A dança dos garotos que eu fiz para você E vai quebrando, quebrando, quebrando Quebrando, quebrando, quebrando Quebra mulherada, quebra, quebra, quebra mulherada Quebra, quebra E vai sambando, sambando, sambando Samba mulherada, samba, samba, samba mulherada Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te pegar na cama e te dar muita pressão Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te pegar na cama e te dar muita pressão E vai quebrando, quebrando, quebrando Quebrando, quebrando, quebrando Quebra mulherada, quebra, quebra Quebra mulherada, quebra, quebra E vai sambar, 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 sambar Saba mulherada, saba, 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 saba Olha a pisada show, pisa, 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 pisa na barata minha bichinha Com calotos no baile, pisadinha vai, pisadinha vai Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 mirave contigo onde você for Fica comigo Detona barulho, toque essa guitarra, negão Se liga aí, calotos no baile, volume 3 Garotos no baile, só, só na pisadinha Quero ver de perto essa dança sensual Balanço gostoso, vamos liberar geral Chamo minha gatinha pro meio da multidão Todo mundo para e grita, que mulherão Ela rebola, ela remexe Corpo de morra, ninguém merece Um beijinho na boquinha, sumiga até o chão O nome dessa dança, ah, eu não sei não E é forró, é não Ou é axé, é não E é o quê? Sei lá É garotos no baile, vamos dançar Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 me leve contigo onde você for Fica comigo Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 me leve contigo onde você for Fica comigo Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 me leve contigo onde você for Fica comigo Tentou na barulha, toque essa guitarra, negão Se liga aí, Garotos do Baile, volume 3 Garotos do Baile, só, só na pisatinha Quero ouvir de perto essa dança sensual Balanço gostoso, vamos liberar geral Chamo minha gatinha pro meio da multidão Todo mundo para e gritar, que mulherão Ela rebola, ela remexe, corpo de mola Ninguém merece um beijinho na boquinha, sumiga até o chão O nome dessa dança, eu não sei não E é porró, Renão! Oi, Axé! Renão! E é o quê? Xena! É Garotos do Baile, vamos dançar Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 oh Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amar é proibido, tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amar é proibido. Olha o balanço aí, balança, 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 balança papai. Vai, pisadinha, vai, vai, pisadinha, vai. Garotos do baile, só, só na pisadinha. Não quero só amor, não quero só prazer, não quero nada sério, eu vi só pra te ver. Sei que estou afim, não quero nem saber, não quero essa noite ficar com você. Essa dança é só emoção, a galera é pura curtição, todo mundo curtindo esse som. Beijando na boca, comendo batom. Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amar é proibido. Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amar é proibido. É o balançado mais gostoso do forró. Balança, 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 balança papai. Pisadinha, vai, vai, pisadinha, vai. Garotos do baile, só, só na pisadinha. Não quero só amor, não quero só prazer, não quero nada sério, eu vi só pra te ver. Sei que estou afim, não quero nem saber, eu quero essa noite ficar com você. É só dança, é só emoção, a galera é pura curtição, todo mundo curtindo esse som. Beijando na boca, comendo batom. Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amar é proibido. Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amar é proibido. Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amar é proibido. Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amar é proibido. Dança, dança, se balança, dança, dança, é a pisada mais gostosa do Brasil. Aqui é só na pisadinha. Garotos do baile, só, só na pisadinha. Mina, você é minha menina, homem eu te quero. Oh, oh, mina, razão da minha vida, eu te venero. És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, falo sério. És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, falo sério. Quero ter você, não quero nem saber, vem me enlouquecer, me mata de prazer. Não me deixe assim, vem pra perto de mim, quero ficar perto de você até o fim. Oh, 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 linda, minha linda, vem pra mim. Oh, oh, linda, minha linda, vem pra mim. Garotos do baile, só, só na pisadinha. Mina, você é minha menina, homem eu te quero. Oh, 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 mina, razão da minha vida, eu te venero. És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, falo sério. És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, falo sério. Quero ter você, não quero nem saber, vem me enlouquecer, me mata de prazer. Não me deixe assim, vem pra perto de mim, quero ficar perto de você até o fim. Oh, oh, linda, minha linda, vem pra mim. Oh, oh, linda, minha linda, vem pra mim. Alô, moçada, sente só essa pancada, show. Pisa, pisa, pisadinha, pisa, pisa, pisadinha, vai. Alô, galerinha, chega pra cá. Tô chegando, mas primeiro é com você. Garotos do baile, só, só na pisadinha. Anjo, como eu te amo, como eu te quero, tá aqui perto de mim. Anjo, como eu te adoro, se você for eu choro, por favor volte pra mim. Anjo, como eu te amo, como eu te quero, tá aqui perto de mim. Anjo, como eu te amo, como eu te amo, se você for eu choro, por favor volte pra mim. Sente só essa pancada, show. Pisa, pisa, pisadinha, pisa, pisadinha, vai. Garotos do baile, só, só na pisadinha. Anjo, como eu te amo, como eu te quero, tá aqui perto de mim. Anjo, como eu te amo, como eu te amo, se você for eu choro, por favor volte pra mim. Anjo, como eu te amo, como eu te amo, se você for eu choro, por favor volte pra mim. Você é o meu paraíso, sem você não sei viver. Você é tudo que eu preciso, quero ficar perto de você. Anjo, como eu te amo, como eu te amo, se você for eu choro, por favor volte pra mim. Meu amor Não consigo esquecer de você, quando lembro do seu rosto lindo, era você a mais bela. Garotos do baile, só, só na pisadinha. Amor à primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, eu quero tanto te amar Não basta me dizer seu telefone, eu preciso saber Estou como criança perdida Meu beijo em tua boca insensata Me fez cair em teus pés Combinou tua boca em minha boca Estou aqui, e eu te peço pro que der e vier Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor Eu não posso esquecer teus lábios E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer teus lábios O amor O amor O amor Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu rosto lindo Era você a mais bela Amor Amor à primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, eu quero tanto te amar Não basta me dizer seu telefone, eu preciso saber Estou como criança perdida Meu beijo em tua boca insensata Me fez cair em teus pés Combinou tua boca em minha boca Estou aqui, e eu te peço pro que der e vier Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor Eu não posso esquecer teus lábios E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer teus lábios O amor O amor Meu amor Garotos do baile Meu amor Só Só na pisadinha Meu amor Meu amor E no quarto fechado, eu não posso esquecer teus lábios